Olá pessoal, hoje estou aqui para lhes apresentar desbloqueio de vídeo linha Ford 2016 e em diante. Novo Ford Focus, New Fiesta Sedan, Nova Ranger, novo Fusion. Está aí o produto. TV Full HD e DVD integrados aos comandos originais do carro. Avançar canal. Retroceder. Vamos alternar para o DVD. Avançar música. E uma coisa bem bacana também, é que a gente tem o acesso ao menu do DVD pelos comandos originais do carro, dispensando o uso do controle remoto. Entrou no menu, a gente vai selecionar o que a gente deve ter assistido. Dá o Enter. E vamos curtir nosso DVD. Que bacana, hein? Você que tem um Ford Focus, Nova Ranger, novo Fusion, New Fiesta, só nos procurar. Na Mac Audio Center nós temos todo tipo de soluções para o seu veículo. Se você tem uma BMW, Land Rover, uma Mini Cooper, um Mustang, só nos procurar que a gente tem o produto para você. Se a gente não tiver, a gente presta a consultoria para você estar fazendo um excelente trabalho no teu carro. É só entrar em contato conosco, 61-981-42-6274. 61-981-42-6274. Interface exclusiva, hein? Ford Focus 2016. Um abraço para vocês e até mais.